Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guris, é do meu vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Bad Royale. E é o seguinte, mano, cestou com uma notícia muito legal. Hoje de manhã, apareceu num novo portal do mapa, e todo mundo sabe o que o novo portal significa, uma nova parceria. E, pois bem, essa nova parceria da Epic Games é com Street Fighter, exatamente! Porque agora à tarde foi vazado, então, essa imagem aí, que mostra para a gente dois personagens do Street Fighter que vão chegar no jogo sendo novas skins. E como dá para ver na tela, vai chegar, então, a Shang-Li e também o famoso Ryu. Então, olhem só, essas duas skins vão ser lançadas muito em breve na loja. Como hoje, sexta-feira, o portal já apareceu no mapa, eu acredito que ainda nesse final de semana essas skins vão ser lançadas. Claro que até o momento a gente não sabe a raridade delas, ou seja, não sabemos quantos ebugs elas vão custar na loja. Mesmo assim, se você sempre gostou bastante de Street Fighter, se você gostou dessas duas skins, fique ligado, elas podem aparecer a qualquer momento aí na loja de itens do jogo. E uma coisa que eu achei muito legal aí dessa parceria foi o trailer aí feito pela Epic Games. Mano, sinceramente, o trailer para mim foi um dos melhores já feitos até hoje aí de parceria no jogo. Olhem só esse trailer aí. Eu sempre elogio bastante quando a Epic Games faz um novo trailer, porque sempre é muito bem feito, seja trailer de skin, de parceria, de nova temporada, mas esse trailer aqui do Street Fighter em específico, eu gostei muito, muito, muito mesmo, porque foi muito criativo, né, por parte da Epic Games. Eles colocaram, né, todo o clima, todo o design aí do próprio Street Fighter, nem o Jones chegando ali no meio da arena, né, aí de luta, ficou muito legal ele levando os dois personagens aí pro mapa do jogo. Então tá aí, né, uma novidade bem bacana. Essa nova parceria do Fortnite é com Street Fighter. Vamos ver, né, qual vai ser a outra parceria, né, ou outras parcerias que vão ser lançadas aí até o final dessa temporada. Como deu pra ver, essa temporada 5 tá cheia de novas parcerias, de fato, muito surpreendentes. E, manos, outro assunto pra comentar é sobre o evento do Dia dos Namorados. Ontem, oficialmente, terminou esse evento, né, aí da Batalhas da Comunidade, e essa aqui foi a classificação da região do Brasil, os times, né, e dos criadores de conteúdo. A primeira colocação, então, né, ficou com o time do Patriota, que somou no total aproximadamente 8 milhões e 600 mil pontos. Então, parabéns se você fez parte do time do Patriota. Você vai receber as 5 recompensas gratuitas aí na sua conta, muito em breve. Acredito, né, que a maior parte da galera, inclusive, já recebeu os itens completamente de graça na conta. Segundo colocado, o time do Char Shock. Terceiro colocado, o time da Francine. Quarto, o time da Melanie Lee. E quinto colocado, o time do Dengoso. Lembrando que a principal recompensa gratuita desse evento, com certeza, é essa picareta aqui, duplas, né, aí do Dia dos Namorados. Só que você não precisa, né, ter participado do time do Patriota pra conseguir essa picareta na conta. Já foi anunciado pela Epic Games, inclusive, eu já falei sobre isso no canal, mas vale, né, comentar de novo que se você completar, né, um desafio que foi liberado na semana passada, na semana 11, que tem relação, né, com o Dia dos Namorados, até o final dessa temporada, você vai receber na sua conta essa picareta completamente de graça também. E ontem, né, como esse evento terminou, foi removido, então, do jogo de todos os modos, modos casuais, modos competitivos, a besta com temática do Dia dos Namorados. Ela só tinha voltado, né, no jogo, claro, por conta aí desse evento, mas ontem, como o evento terminou, ela já saiu do jogo também. E, rapaziada, outro assunto que eu quero falar é sobre um bug aí na compra de V-Bucks pra quem joga no Android, né, especificamente na Samsung Store. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Estamos investigando um problema ao adquirir V-Bucks na Samsung Store no Android. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. E logo embaixo eles comentam, né, mais um detalhe importante. Esse problema acontece ao tentar adquirir a mesma quantia de V-Bucks pela Samsung Store duas vezes seguidas. E estamos trabalhando em uma solução. E até o momento, pelo que eu notei, esse bug não foi solucionado. Então, se você, né, compra V-Bucks pela Samsung Store, não é bom você comprar, né, a mesma quantidade duas vezes seguidas, porque, pelo jeito, a galera, né, tá sofrendo bugs com isso, né, claro que muito em breve isso vai ser corrigido, mas é bom, né, você evitar a dor de cabeça no momento. Então, se você compra V-Bucks através da Samsung Store, é bom, né, você comprar uma quantia diferente para não sofrer aí com esse problema que está acontecendo com muitas pessoas no momento, tá? E, rapaziada, outra parada que eu acho legal compartilhar com vocês é um bug que o pessoal descobriu, não sei se é um bug, enfim, uma tática, utilizando uma arma exótica e mais o .0. Bom, tipo assim, todo mundo sabe, né, que o .0 que fica no centro do mapa, quando você entra aí na esfera gigante, você é jogado, né, pra frente, pra trás, pro lado, por conta da energia aí do próprio .0. E tem uma arma exótica que foi lançada nessa temporada, essa espingarda chamada a Batida, que você compra, né, com o boneco de testes, que ela tem um efeito especial, né, que quando você dá um tiro, tem esse efeito, né, de repulsão também, assim como o .0. E o pessoal descobriu que se você utilizar essa arma exótica, né, cinco delas especificamente na mochila, ou seja, gastando muitas barras de ouro e mais a energia do .0, você consegue, né, ficar flutuando, vou dizer assim, no centro do mapa durante toda a partida, exatamente. Enfim, olhem só esse vídeo aí e vocês vão entender o que eu estou falando, conferem só. Como deu pra ver, ele comprou cinco dessas espingardas e foi até o centro do mapa, né, chegou até o .0, né, com o efeito da espingarda e ele ficou, né, digamos que flutuando aí por um bom tempo e pelo que eu notei, dá pra ficar o tempo que quiser flutuando ali no centro do mapa. Então, se a Cifisone, né, fechar exatamente ali no centro, no .0, a pessoa vai ficar flutuando ali, né, digamos que com uma vantagem muito interessante mesmo. Eu não sei se isso é um bug ou é uma tática, mesmo assim, achei um vídeo bem interessante para compartilhar com vocês. Só que, claro que não é tão simples assim, né, você fazer isso. Afinal, você tem que comprar, né, cinco espingardas exóticas aí na mesma partida, ou seja, uma quantia bem considerável de barras de ouro. Então, se você fizer isso, você vai gastar em torno aí de quatro mil, cinco mil barras de ouro, tá ligado? O que é uma quantia realmente bem grande mesmo. Mas, enfim, né, como eu disse, achei um vídeo interessante para mostrar para vocês, né, caso vocês não sabiam, tem esse efeito especial aí da espingarda, a partida, mas o efeito do .0, para você, né, ficar flutuando, vou dizer assim, ali no centro do mapa, né, por um bom tempo mesmo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou dessa nova parceria da Epic Games com Street Fighter, lembrando que, né, como o portal apareceu hoje no mapa e o trailer já foi vazado, é possível que as duas skins que eu mostrei para vocês, da Shang-Li e também do Ryu, vão ser lançadas hoje à noite ou amanhã no sábado, mas o que importa é que elas vão ser lançadas muito em breve. Então, se você gostou das skins, já vai preparando os e-bugs aí na conta. E também comente o que você achou aí do trailer do Street Fighter, na minha opinião, foi um dos melhores trailers, se não o melhor trailer já feito aí pela Epic Games, envolvendo parceria, tá ligado? Claro, achei um trailer muito criativo mesmo. Enfim, já comenta se você também gostou bastante, assim que nem eu ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também compartilha com seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí